Música Eu esqueci como é que... Eu não faço movimento de girar direito Eu vou ter que... Me acostumar com esses comandos aqui Aí já tem um cara aqui Isso aqui, o tijolo Deixa eu tentar Vem Vem Eu esqueci como é que... Tô pensando no quadrado pra... Vem lá Vem Vem É isso Eu quero... Péssima, redução de dano e tal Eu quero jogar... Leve e rápido Que isso Que isso Cabuta Porra Deixa essa arma poder ter lutado com... Entender Estou tentando gastos água Eu quero ficar leve Eu quero... Tipo... Essas armaduras de... Armadura de armadura eu não quero Eu quero roupa Deve ter fugido antes Ah... Tudo de soldado Vai pra 22 Meu... Meu coisa Me dá mais tal a cidade Vou usar só pra ver Ok... Não tinha visto aqui... O que eu quero salvar... É... Seu que... O 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 que... Aqui não abre, aqui não tem nada. Que pedra? Atacar uma preda nele? Cadê? Como é que eu vou? Aqui, ó. Taca a preda. Lá. Vem. Que isso? Um rico do dama. Bola de cerâmica com pólvora dentro. Explosão poderosa arremessa o fragmento de cerâmica. Ah, entendi. Vou usar? Não sei. Vou deixar. Vem. Os bandidos estão aqui. A aldeia está perdida. Água sagrada. E pedra. Show. Que isso aqui é um dolinho? Ah, ele está assustado. Ah, voltou. Vai para casa! Eu tenho que levar todos os dolinhos para casa, né? Ai, quase que eu caio. Eu sou o dolinho, seu amiguinho. Não. Parabéns. Caraca, vamos lá! Já tá aberto! Porra não. Já tá aberto! os caras já saquearam essa casa tem coisa aqui é armadura anti-armadura é muito novo, mas deveria tentar usar ah tá, muda a postura vou usar a postura média uma flecha acho que eu não peguei arco ainda até agora eu perdi meus equipamentos tem um NPC ali não 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 será que posso levar mais alguma coisa ah tá eu tenho armadura nossa não isso aqui Agua sagrada, a água que furou através do santuário interno acelera a velocidade de recuperação de Ki Eu não sei se eu vou usar Vou deixar aqui para não apertar sem querer Deixe-me sumonar aqui o rapaz Continua abaixando a guarda, vai Está ali demais de sinalização Esse aqui eu acho que é forte Ah não, uma espécie Eu apertei e vou defender Defender não, para esquivar Peraí Caraca, é muito Mais ouro Tamarragane É muito Beyblade Mais ouro Quero O que é um Tamarragane? O que é esse aqui? Perdição de dano, foda-se Cadê? Caraca, ele é nível 5? Tem algo errar do jogo, na moral Ó vou morrer Eu vou morrer Eu tô sem cura Eu vou ter que vir aqui correndo Pegar mais almas e upar E o FPS tá aquela coisa, né? Vamos correr A postura... Essa postura baixa é muito boa Tô com mil... Como é que eu chamo? Maritas, né? Olha isso Receber bênção Abilidade, pulso de Ki, não Deixar minha destreza em... Em 10 Pra começar e depois eu... Ah, que eu troco, né? Ele diz a oferenda O que que isso faz? Ah, posso vender? Vender esse machado É incomum ou melhor Tem que ser... Sim Olha aí Ah, tá É Eu vendo coisas Verificando DLC Benção do Guerreiro Aumenta a chance de obter Armadura como recompensa em 1% Nossa Será que eu... Caralho, jogo Pelo amor de Deus Para com isso Caralho, jogo Caralho, jogo Pelo amor de Deus Mais rápido que ele Um lingote Ah Vai Versus fogo Versus não sei o que Mas aqui eu ganho mais... Mais ouro Precisa de cura Onde é que a postura é baixa Eu fico com... Com pouco alcance Eu já fui Esse cara aqui eu não vou matar nunca Só que safado Morreu Dinheiro Pera aí É um cara morto aqui Hein Aí fodeu É um cara morto aqui É um cara morto aqui É um cara morto aqui A pedra lança? Cara, por que que... Não é brilho da tela? Configurações gráficas, eu vou diminuir a sombra Pra ver o que acontece Aumento de vigor em esquiva e redução de ki Não, não quero usar lança Caralho, é tudo da hora isso? Caralho 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 Eu sei que os olhinhos ficam escondidos Caralho Em um almoço Caralho äs crém Certo Caralho Tem um cara ali. Tô com muita vontade de derrotar aquele maluco. Tem que usar o curso de Ki. Vem. Tô com muita vontade de derrotar aquele maluco. É impossível de jogar assim. É verdade. Eu tenho certeza que eu vou te derrotar aquele maluco. Eu vou te derrotar. Ah, ele me viu! Ah, eu não finalizei com a foice. Ele não vai proteger o Lord pelo menos, é o que eu espero. Ah, ela é viva! Fudeu, 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 fudeu! Mano, não dá pra jogar assim. O saligão de espião, um elixir. Noção de habilidade em... 10, 10, 10. Tô indo pra algum lugar que eu não sei, né? Amuleto Namori. Espiritual. Jogo. Jogo. Vou chegar na... Eu tô vendo gente correndo. Pera espiritual. Eu vou chegar no... Aqui. Vou chegar ali no templo. E... Ah, eu não dei o... Eu esqueci como é que faz. Assim, ó. Nossa, ele dá um piruleta. Desculpa, né? O que é que faz isso? Não. 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 Isso aí eu chuto. A escada tentando fugir. Eu só vou ajudar. Eu só vou ajudar. Mais um de destreza. Mais um de destreza. Realizão ferendo. Vai não ter uma chance. Vai não ter uma chance. Vai não ter uma chance. Um dos maisnicos. Um dos mais irão. Um dos mais irão embora. Um dos mais irão, demorados. Tenacidade. Amuleto. What the fuck? Preciso de 2.000 pra upar. Mas... Ah, esse que eu uso pra estourar. Aqui, acessório. Sensor de Kodama. Olha só! E aceleração de arremesso. Mega Rorokodama. Estilo... Tá. Só que... Sim.